A guerra, que parecia distante, chegou rápido aos lares de Kiev. Em cada objeto doméstico, um retrato de vidas em ruína, de histórias despedaçadas. Essas imagens foram feitas pelo fotógrafo brasileiro, Gabriel Chaim, que viajou à Ucrânia alguns dias antes do início do ataque russo. Chaim relata como tudo aconteceu rapidamente. O ambiente de apreensão controlada deu lugar ao desespero na capital do país. Tudo estava aberto, os shoppings estavam abertos, o cinema estava funcionando, restaurantes abertos. Era uma vida praticamente normal. As explosões começam antes de amanhecer. Os primeiros alvos são instalações militares, mas os estrondos, mesmo distantes, acordam a cidade. Às quatro horas da manhã, eu acordei, o barulho da explosão. Em um bairro central de Kiev, Chaim acompanha a remoção de uma bomba. Por poucos destroços, não acertaram nenhum prédio. Ele pega a estrada rumo ao norte, onde um aeroporto militar foi bombardeado. Entre as árvores, é possível ver a fumaça subindo. No retorno para o centro, o congestionamento na pista da esquerda segura quem teve pressa para deixar Kiev. A guerra tem menos de 24 horas e a capital anoitece sem vida em suas principais avenidas. Logo na madrugada, fragmentos de um foguete russo fazem as primeiras vítimas civis. Numa rede social, o prefeito de Kiev, o ex-campeão mundial de boxe, Vitaly Klitschko, anuncia que três pessoas ficaram feridas, uma em estado crítico. Pela manhã, Chaim visita o local. Vários apartamentos tiveram as varandas destruídas. Alguns moradores se preparam para fugir. Outros mostram os estragos do lado de dentro. Eu posso mostrar meu apartamento e vocês vão ver, uma onda me levou para fora do quarto. Eu estava dormindo. E agora? Onde eu vou morar? Como fazem isso no prédio com civis, crianças e mulheres? O homem diz o que pensa sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eu queria atirar nele. Me deu uma arma e eu vou defender a minha Ucrânia. Não pretendo sair. Não vou a lugar nenhum. Em outros apartamentos, mais revolta. Ali tinha uma sacada. Agora não existe mais. Se alguém tinha esperança que os russos não iam bombardear civis, agora ficou claro. Não tem mais dúvida. Rulamos da cama no meio da fumaça, sem enxergar nada. Não conseguimos abrir a porta. Ficou emperrada depois da explosão e tivemos que pedir ajuda pela janela. Varrer as cinzas não ajuda Pavlov Janovich a afastar a dor de se sentir traído. Ele serviu o exército da União Soviética por 35 dos seus 82 anos. Defendeu várias das cidades mais importantes da Rússia. Em 1965, durante uma missão no Cazaquistão, conheceu a esposa Tetiana. No ataque de sexta-feira, o apartamento deles foi um dos mais afetados. Não temos água, luz, gás. Estamos sem nada. A televisão não funciona. Não sabemos o que está acontecendo. Ganhamos esse apartamento do governo soviético em 1989. É triste que todo o nosso esforço tenha resultado nisso. Uma postagem do Ministério da Defesa convoca pessoas comuns à linha de frente. Instruções de como fazer explosivos caseiros se espalham. Milhares de armas e munições são distribuídas para civis. Um telejornal ucraniano transfere a apresentadora para um estacionamento. É preciso se proteger da guerra, do frio e da propagação de notícias falsas. Um boato obriga o presidente Vlodomir Zelensky a gravar um vídeo desmentindo que teria fugido da capital. O presidente está aqui. Nossas tropas estão aqui. Nossos cidadãos estão aqui. Todos nós estamos protegendo a independência do nosso país. O medo de novas explosões em prédios residenciais leva centenas de pessoas a buscar abrigo nas estações de metrô. Natália e o marido Yaroslav estão no segundo dia de refúgio no subsolo da estação. A filha Elisaveta, de dois anos, é a maior preocupação. Hoje, meu marido teve que sair para comprar comida, porque é impossível trazer alimentos para uma semana inteira. Eu não saí, ela também não. Nem posso imaginar algo de ruim acontecendo com ela. Em outro subsolo de Kiev, é a mãe que encontra na filha uma barreira contra o horror. Ela estava sorrindo e é uma delícia, assim, faz... Não parece que tem guerra lá fora. Alheia, tudo essa confusão, né, Micaela? O casal de brasileiros Kelly e Fábio está em Kiev desde janeiro. Eles foram buscar a filha que nasceu em uma clínica que oferece o serviço de barriga de aluguel comum na Ucrânia. Agora, dividem um abrigo com outros estrangeiros e dez recém-nascidos. A gente ouviu alguns estrondos, então nós descemos novamente. A partir das cinco, tentar acreditar e recolher. O pessoal aqui está reorganizando o espaço. Vai descer mais gente do que na última noite, então eles precisam reorganizar o espaço para caber todo mundo. A clínica preparou o abrigo com antecedência e nenhum conflito foi registrado próximo ao local. Mas Kelly e Fábio estão prontos para voltar ao Brasil assim que for possível. A gente vai tentar ir até uma estação de trem e fazer conforme a orientação da embaixada para deixar o país da forma como der. Mas vai ser em segurança. No sábado, o ataque mais impressionante acontece à luz do dia. Esse prédio atrás de mim foi bombardeado pelo que tudo indica o míssel de cruzeiro. Aqui nos arredores está um caos total, ruas que foram interditadas. Os ataques russos se intensificaram de uma forma muito grande dentro de Kiev. Vários pontos de conflito estão acontecendo nesse momento dentro da cidade. O presidente Zelensky faz mais um desmentido. Há muitas fake news de que pediam ao exército para se render. Mas não vamos baixar as armas. Vamos proteger nosso país. Um toque de recolher mais rígido é imposto. Começando hoje às cinco da tarde que vai até segunda-feira, oito da manhã. Ninguém é autorizado a sair na rua, inclusive os jornalistas. Tem o sistema de sirene. Então, quanto mais próximo o barulho da sirene está de você, mais perigoso é. Então, quando você escuta a sirene e esse barulho está muito próximo, é recomendado que você vá para o bunker até a sirene cessar. As restrições se intensificam mesmo para moradores. O brasileiro Rony vive na Ucrânia há três anos. Concluiu a faculdade de medicina em Kiev. Mas, nos últimos dois dias, não reconhece a cidade. Pouca gente na rua caminhando, cuidando de cá. Alguns serviços essenciais pararam de trabalhar, como a coleta de lixo. Agora mesmo eu estou passando aqui pelo rio de Nipro, um rio que passa a cidade. Normalmente, esse lugar estaria cheio de gente caminhando. Estamos no centro antigo aqui de Kiev. Não tem quase ninguém aqui agora. A embaixada brasileira fica para aquele rumo ali. Ele passa por um momento de tensão. Tem uns militares ali e eles não me permitiram nem filmar. Inclusive, quase tomaram o meu telefone que eu estava filmando na hora que estava chegando. E foram bastante hostis. A incerteza sobre o futuro tem consequências. Essa situação toda está me deixando muito cansado. Estou dormindo muito pouco. Quando se pode dormir, a gente é acordado com alguns barulhos. Desde que começou esses conflitos até agora, eu tenho perdido uns de 6 a 8 kg. Hoje, Gabriel Chaim registrou um cenário que até pode parecer um tipo de paz. Isso aqui é a visão que eu tenho aqui do meu quarto do hotel. As ruas estão completamente vazias. Mas a ilusão é frágil. De vez em quando eu consigo ver alguns carros militares, comboios militares passando. Então ninguém pode sair nas ruas. Alguns carros circulam, mas geralmente são carros com os civis carregando armas. Mas uma noite começou no coração da Ucrânia e Kiev aguarda em sobressalto.